Oi pessoal, tudo bem? Deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouco do nosso dia, né? Olha pra vocês verem Isso daqui tava um mato imenso, gente Esse vídeo hoje é mais pra falar sobre a importância, né? Do quintal limpo nesse tempo por causa das cobras Nem é tanto por causa que o mato atrapalha, não É por causa das cobras Porque esse tempo As cobras, elas vêm tudo pra porta de casa É um ferido E olha aqui pra vocês verem como que aqui tá um mato Olha Olha aqui pra vocês verem a altura Olha E tá verdinho Uma graça É O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tem muito toco, né? Tem muito toco, né? Tem muito toco, né? Tem muito toco. Tem muito toco. Tem muito toco, né? Tem muito toco. Tem muito toco, né? Tem muito toco. Tem muito toco, né? 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 Tô, né? Tem muito toco, né? Tem muito toco, né? Tô, né? Tô, né? Aí eu vou, peguei essa bombinha aqui, ó, pra me ajudar na limpeza, né, e vou molhar tudo por aqui, ó, jogar água na casa toda, né, toda, viu, gente? Na casa inteira. Hoje vai ser faxina total, nos quartos, na casa, aqui, sol cheio de terra, poeira, sabe? Tá chovendo muito aqui, mas muita poeira também ao mesmo tempo, né? E aí é, vamos lá, limpar tudo isso, né? Eu tô, eu vou lavar até o quarto, pessoal, lavar tudo. Então eu liguei a TV aqui, ó, TV zona bonita que a minha sogra, que a minha sogra deu pra gente ontem, nós instalamos aqui, é enorme, não dá pra aparecer filmando aqui, né? Mas é bem grandona, acho que é 55, não sei, tá bom. Vou lavar tudo, tá tudo sujo aqui, ó, vou lavar tudo. Caso de roça, assim, viu como que é, né? A gente vai deixando, vai virando uma bagunça, eu vou lavar tudo. Aí depois, quando eu acabar... E a gente não almoçou até agora, pessoal, nossa, já é 3 horas da tarde e a gente tá aqui nessa faixa. Ó, e ele vai continuar ali roçando, depois eu vou mostrar pra vocês, a gente vai roçar o quintal ali no fundo, vai roçar ali os pés de coqueiro, ó como tá, um mato nos pés de coqueiro, ó. Tá vendo isso? O tamanho... Ó, pessoal, os outros ficam bravos quando o mato nasce, né? Eu gosto, acho tão bonitinho. Fica tudo tão verdinho quando o mato começa a nascer. Falar a verdade, eu gosto. Pena que sofre muito, né? Ó, me tem que roçar porque... Ó, os pés de coqueiro tá dentro do mato, né? Não dá, tem que roçar. Ó, e tá ficando tudo limpinho, ó. Deixa eu afastar aqui pra vocês... Ó, já roçou bastante. Tá ficando tudo. Eu só queria mostrar pra vocês mesmo um pouquinho do nosso dia, né? Aqui na roça. Fica com Deus, pessoal. Beijocas. Logo, logo eu tô de volta com as minhas receitas. Beijocas. Tchau, tchau.